Dá cá isso, se faz favoritos, não dizem que estás aleijadinha por minha culpa. Eu não estou inválida. Este braço não vai. Realmente deve ser muito fácil ir às compras de cunha dos outros, não é? Desculpa. Eu já vi as notícias e pensar que eu ainda vos doei dinheiro. É preciso serem muito rasteirinhas para fazer uma coisa dessas. Olha lá, o que é que tu queres? O que é que tu queres? E outra selvagem, isto é de família? Olha, Mariana, deixas-nos em paz, se faz favor. Obrigada. Estou a dizer alguma mentira. Vocês não estão a fazer dinheiro à conta de uma desgraça? Iam ter vergonha. Desaparece-me da frente. Vergonha é coisa que tu não tens. Desaparece-me da frente. Nem me admirava nada que a história do bebê fosse mentira. Vocês não vivem à conta de esquemas e sempre tem... Olha, não te volto a avisar mais vez nenhuma. Porquê? Vais-me bater aleijadinha? Deixa-me adivinhar. Meteste com outro homem casado e passaram-te por cima. Bate. Queres bater? Bate. Bate lá. Bate lá. Vamos embora, Vera. Eu quero o meu dinheiro de volta. Estão a vir? Bate lá agora, sua cabra. Verite lá. Ei, queres jogar mais? Se apende, queres jogar mais? Sua cara, tu não brincas com o meu filho. Tu não brincas com o meu filho. O meu filho está em jogo. Espera, para comigo. Estás a ver? Sua cabra. Não quero deixar. É fora dela que haja. Estou a brincar. Estou a brincadeira. Estou mal-roendo. Estou a brincar com ela. Ei, ei.